Ai que delícia, ai que delícia, boa tarde para você, boa noite também para você, espero que você esteja se sentindo bem, se sentindo feliz, com alegria no teu corpo, porque você conseguiu sair e voltar para sua casa vivo, sã e salva, sã e salva, porque gente, ir e vir para sua casa sã e salva, é uma dádiva de Deus, pelo menos aqui na nossa cidade de São Paulo, né, você sai, mas você nunca sabe se você volta para casa, mas não é desse assunto que eu quero falar, quero agradecer a vocês, hoje nós vamos fazer uma aula da praça, porque é o seguinte gente, ficou muito calor aqui em São Paulo e eu pela primeira vez na vida, eu senti uma coisinha transquisita em mim, beijo TMzinha, obrigado amor, senti um negócio esquisito em mim, isso aqui é uma foto para enganar vocês do fundo da minha casa, peraí, deixa eu tirar, se fosse para enganar eu não tinha falado, né, é só para, como é que sai esse negócio, nossa senhora agora, aqui, porque o que está aqui atrás é importante, vou falar para vocês, gente, foi a primeira vez que eu senti uma sensação ruim por causa do calor, ainda estou sentindo, não é uma dor de cabeça, parece que o cérebro, eu viro a cabeça para cá, o cérebro vai para lá, eu viro para lá, o cérebro vai para cá, é isso que eu estou sentindo, e aí, se a gente tiver um parafuso solto, não tem problema, eu encontrei um prego aqui, ó, para substituir o parafuso que está solto na tua cabeça ou na minha, então a gente põe esse prego. Quero agradecer antes de começar a aula hoje, tá, com muito carinho, agradecimentos especiais do dia, das pessoas que hoje decidiram junto, parece que foi um pensamento junto, que tudo acontece de forma muito, né, mentaliza que realiza, vou prender aqui na minha orelha, para ficar bem aqui isso aqui, tá, vocês, ó, Mentaliza que realiza, gente, então hoje foi dia do pessoal lá da França e do pessoal de Portugal ajudar o canal, porque, sinceramente, gente, sem ajuda a gente fica no pau, não tem como, quero agradecer o Marçol, perdão, Marcel, Marcel é outro amigo meu, Marcel e a Solange lá da França, beijo, quero agradecer a Ana Patrícia lá de Portugal, Ana Paula de Portugal também e a Cleide lá de Azambuja, as três de Portugal, e também quero agradecer a minha queridíssima Neuza Maria lá de Portugal, não, essa é lá dos Estados Unidos, obrigado pessoal de fora, gente, e olha, esse negócio de dizer, Ai, português não gosta de brasileiro, eu não sei bem não, porque eu sou muito amado aí, em Portugal, viu, recebo muita mensagem carinhosa daí, a falta de segurança está em todo lugar, mas não é só em São Paulo não, em Manaus, eu sei, meu amor, por que que vocês acham que eu parei de fazer isso, que eu amo? É, eu não quero relembrar o que aconteceu, então, aqui do Brasil eu quero agradecer, aí, da Gutei Beto, um beijo, idazinha querida, ponta firme, ajudou hoje também no canal, e claro, né, a Tiem, a Ana, a Daniela, que fez uma doação ontem, obrigado Ana, ao Moisés, um beijo Moisés, que é a Eliane, quem mais aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, o iFood, que me atendeu muito bem, comprei uma comida horrorosa ontem, não quero, não vou jogar meu dinheiro fora, saiba, saiba disso, tá gente, pediu comida ruim, liga lá que eles devolvem teu dinheiro, mas você tem que provar que era ruim, tá, Maria Tereza, um beijo Maria Tereza, querida, é isso aí, as doações de hoje e de ontem, estou agradecendo, espero que aconteça alguma coisa hoje aqui também, olha, antes de começar a aula, vai começar às 18h30, vocês sabem que eu tenho 15 minutos de conversa com você, e não é conversa de jogar fora, é conversa para jogar dentro, porque quem mentaliza, realiza a Dona Elisa, pensa nisso sempre, gente, quero agradecer aqui a presença hoje, olha só, aqui que já estava logo de primeirinho no chat, beijo Josineide Celestino, Silmara Paiva, Ivone Maria Bejoca, Tiem também, Ana Estevam, que está aí, Edileuza Souza, Meire e Geni, muito obrigado por você chegar aqui, Edna Tenório, é isso aí, Daniela Zanão, beijo, e aí amiga, como é que está com o CineDrol, do CineDrol por dia já está dando mais resultado, gente, é o seguinte, pão, 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 peraí, pão, 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 olha, parei sem querer, peraí, obrigado, Silmara Cristina, dou um rei para o canal, eu queria ter tetão, gente, eu não tenho, ó, eu parei tudo para dizer o seguinte, preciso deixar isso claro, é uma cápsula de manhã, E uma outra cápsula de Sinedrol, que é esse aqui, ó, cadê? Tá aqui. São duas cápsulas ao dia, pra aquela pessoa que tá com déficit muito grande de vitamina. O que que seria um déficit de vitamina muito grande? Pele muito seca, lábios muito rachados, cabelos quebradiços, turbidez na visão, falta de vitamina, queda de cabelo, cabelo quebradiço, dores, cansaço extremo, mesmo depois que acordou, tá morta de cansaço, isso tudo é falta de vitamina. Aí sim, você pode tomar por três dias, dois suplementos, dois num dia só, sem ser separado. Agora, se os seus suplementos estiverem em equilíbrio, você vai tomar um de manhã e o outro até as 16 horas, tá? Quando tiver tudo bem, você tiver atingido tudo que você precisa, aí você toma um só. Mas nunca deve tomar os dois juntos por muito tempo. Um ou dois, ou no máximo três dias você pode tomar os dois juntos, tá? Não pode fazer isso sempre. Adjane Cavalho, um beijo. Lenir Cruz também, muito obrigado. Chegando por aqui, Ana Sabroso também. Quem mais, quem mais, ó. Sim, Mário, mais energia e disposição. Agora esperando emagrecer que tá difícil. Mas é assim mesmo. Meu amor, o que é difícil quando a gente atinge? Ah, a gente dá muito mais valor. Fala sério. O que vem fácil, vai fácil. Não tem outra história. O que vem fácil, vai fácil. Não tem outro negócio. Então, quando você atingir o emagrecimento que você quer, aí o seu corpo vai começar a criar músculo. Mas lembre-se sempre, tá? Você com essa ginástica, você emagrece, perde a gordura, a massa gorda e vem a massa magra. Vai fazendo esse equilíbrio aqui. É assim que eu quero que aconteça, né? Porque aí você vai se pesar lá e vai falar, poxa, aquela roupa de dois anos atrás. Não tá servindo agora até servir. Nossa, saí do GG, fui pro M. Mas tá comendo o P. Muita gente fala isso pra mim. Desespero. Mara, o que que tá acontecendo? Como é que pode isso? Maravilhoso. Tá equilibrando tudo, tá? Beijo, Gabi Lamarca. Boa noite também pra você. Muito obrigado pela presença. Olha, tenho um pouquinho de tempo aqui pra falar com vocês. Ó, seguinte, gente. Obrigado, Gabi Souza. Anvisa, os suplementos que nós colocamos aqui, eu sempre digo isso, são testados, eles são aprovados, tanto pelas pessoas que fazem o produto, quanto pela própria Anvisa. A Anvisa não é mais obrigada a fazer vistoria de nenhum tipo de suplemento, tá? Mas como a gente já tá acostumado com a Anvisa fazendo as análises, é enviado pra lá pra poder analisar. Pronto. Passando por essa informação, o que a gente tem aqui como creatina, que muita gente vende ela pra pegar músculo, não é só isso. Eu vou falar sempre pra ficar isso na cabeça de vocês. Foca em tomar creatina, porque vai melhorar suas ações cognitivas, vai ajudar, vai retardar, vamos dizer assim, os problemas que podem ter na nossa mente. Quais são eles? Alzheimer e Parkinson. Esses dois acontecem aqui dentro. Eu já tenho comprovação aí de leituras, não de alunos meus ainda, tá? Porque eu comecei a comercializar ele agora. De pessoas que tomam estudos que quando começou a tomar, diminuiu a sensação do Parkinson, melhorou a memória. Olha que beleza, melhorar a memória. Gente, deixa eu falar rapidinho de novo daqui, falei até pra minha mãe. Ontem que eu estava sem a internet, estava com problema e tudo, por isso que não teve aula ontem, eu comecei a estudar, mas eu consegui conectar o celular, aí ficou uma internet mais ou menos. Eu fiz uma gambiarra aqui que deu certo. Mas eu estudei das três da tarde até as oito horas da noite. Eu não percebi. Aí tem uma hora, minha cabeça tá louca, chega, não quero mais. Foi quando eu realmente não queria mais. Mas quando eu me liguei, o horário que minha cabeça ficou louca, que eu não queria mais estudar, nem ler nada, eu não queria mais nada. Eu queria comer, deitar, ver televisão, ai, sei lá, tomar cerveja, eu queria alguma outra coisa. Passou cinco horas. Eu fiquei chocado, gente. E o detalhe, eu lembro de tudo que eu estudei ontem. Isso que tá me deixando feliz, então eu vou bem nas provas. Judete, beijo. Obrigado, amor. Olha só, gente. Tá? Todo esse componente aqui é muito mais além do que a própria musculatura. Rápido aqui, ó. O osteoflex. Já sabe. É para melhorar a sua articulação. Tá com dor no joelho, problemas no quadril, as suas cartilagens estão fininhas, tá sentindo aquele barulhinho de areia no joelho? É a cartilagem que tá sem alimento. Então aqui tem colagem tipo 2, e a cúrcuma alonga esses dois juntos. O colágeno alimenta as suas articulações. E a cúrcuma tira as suas inflamações. Já posso comprovar isso de forma visual com a minha mãe. Tá? Minha mãe tá muito melhor. O sinedrol deixa ela extremamente agitada, mas não tirava as dores, porque não tem nada para tirar a dor ali. O osteoflex. Ela tá no meio do pote dela, do meio para o final. Um mês e pouquinho só tomando ele. Já teve um resultado legal. E a gente fica impressionado. Ó, osteoflex. Tá? Vou colocar rapidinho aqui o QR Code dele, aponta a câmera do seu celular aí. Lembrando que o osteoflex, ele não tem contra-indicação. É uma cápsula só por dia. Vai durar dois meses. E dentro de um mês, você sente a diferença já. O uso contínuo, né? Sabendo que é um fitoterápico, que o suplemento é alimento, você pode tomar todo dia. E não tem esse tempo, ah, a cada cinco anos eu tenho que trocar. Não. Porque não é medicamento. Você ingere, ele é sintetizado pelo corpo e vai embora. Certo? Olha, gente. Eu vou apresentar um hoje, mas tá sem QR Code. Eu já falei sobre ele, tá? Esse daqui eu comecei a tomar já tem um mês. Um mês? Não. Vai fazer dois meses. 60 cápsulas também. Um, um suplemento único. E ele mexe nos seus pelos. Ele fortalece seus pelos. Eu estou percebendo isso nos meus cabelinhos. Meus cabelinhos estão bem fortalecidos. Realmente acabou a minha calvície que estava bem aqui. Vocês lembram que eu tinha mesmo. Dom Shampoo ajudou, mas depois de um tempo começou a voltar. Sinedrol ajudou, mas depois de um tempo começou a voltar. Aí eu falei, preciso de um negócio pra pele e cabelo. E unha? Vai pegar na... Mas é mais foco de cabelos. Barba. Tá? Homem também pode usar. Os mesmos suplementos que a mulher usa, o homem também usa. Gente, não tem diferença nenhuma. Certo? Mas esse não tem QR Code ainda. Se você quiser saber sobre ele, você vai ter que me chamar aqui, nesse WhatsApp. Aponta a câmera pra ir no seu celular. Pega esse número desse WhatsApp aqui. Me chama, que eu vou... e eu te conto tudo o que tem de bom nesse suplemento e o porquê que você vai ter que usar. Qual é o objetivo dele? Já estou falando. Mega fios. Tá? Então assim, tem coisas que não tem comprovação científica, porque não precisa. Porque já tem a comprovação natural. Certo? Não tem como você não ter resultado com isso. porque é o que nosso corpo precisa. As vitaminas que tem aí. E pra finalizar, rapidinho, já são seis e meia, ó. Tá aqui. Aonde você vai comprar os seus equipamentos. No nosso link, que também tá na descrição aí do lado. Tá? É só você clicar no mycollection.shop barra saúde ao ar livre. É isso aí, ó. mycollection.shop barra saúde ao ar livre. Você consegue chegar aqui, nesse link aqui. Tá? Pra você fazer a sua compra. Então, olha só. Pra hoje, eu quero que vocês tenham uma aula bem gostosa. Deixa eu preparar a tela aqui. Peraí. Um momentinho. Espero que vocês gostem dessa aula que vocês vão fazer agora. Tá aqui ela pronta pra vocês. Vou tirar esse QR Code daqui por enquanto. Certo? E eu espero que vocês se sintam bem com essa turma que eu tenho muita saudade de voltar a fazer aula com eles. Me fazia muito bem. mas tá muito perigoso aqui em São Paulo. Não dá mais pra eu fazer o que eu fazia. Porque, infelizmente, eu não tenho mais denúncia. Eu tinha muita denúncia aqui, gente. Nessa época aqui. Tá? Como eu não tenho mais denúncia de ninguém, o que é que eu posso fazer? Né? Ficar só de olho no que a gente já fez. Beijo. Estarei aqui conversando com vocês pelo chat e, às vezes, aparecendo aqui. Tá? Boa aula pra você. Me espera que eu já volto. Tchau. 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 Mas você vai fazer aula, né? Obrigado, Ana Maria Santos. Coloca de lado. Dois reais para o canal. Isso. Bom dia, bom dia. Puxa o cotonete. Eu não consigo furos. Não consigo. Isso. Vai, cara. Não, não consigo. Aí, eu vou tirar a boca. Bom dia aqui, gente. Pera aí. Vai tentar fazer? Não vai variar, vai dar. Aqui é caminho. Isso. Ai, meu Deus. Esse tá durando, viu? É? Aí, esse povo que eu coloco a aula, eu quero fazer. Isso. Mas eu já tava tudo bem. Olha pra nós. Olha pra nós. Essa morena. Que isso. Toca de lado. Tá? Eu não sei. E aí, gente. Olha, hoje vocês vão seguir as duas, tá? Pelo doceiro. Vocês vão fazer assim, faz a aula inteira. Tá? Respira. 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 Entica. Alonga. Toca de lado. Alonga. Cinco. Muito bem. Desce. Junta pelo e desce. Alonga um pouquinho. Deixe, des. Vigiazo. Pera aí. Vê se vai sair de bom ali, gente. Sobe uma pontinha do pé, só o direito. Vê se vai sair de bom. 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 Mais uma ponta. Vamos lá. Vem, vem, mata a baralha! Ai meu Deus, quem tá falando de nada? Boa noite, Rosana Olde! É, foi eu que pensei com ele, viu? Não dá pra colocar tudo junto agora. Mas eu pensei o negócio que eu vou fazer depois. Não! Volta agora. Eu pensei o negócio agora. Vai na péssima, não pra hoje. Boa noite, Lucia Aparecida. Obrigado por chegar por aqui. Vem! Se associem ao canal, gente. Por favor, é muito importante. Vem! Dois! Três! Cinco! Um! Vem! 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 Sete! Dois! De novo! Um! Vai aqui! Vai dessa hoje! Você vai gostar! Dois! 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 Obrigado Silvana! Silvana Proença! Dois! 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 Tô mais com uma balançadinha! Dois! Dois! É mesmo que eu peguei no olho, tá bem? Eu nem falei Foi o que eu falei Tá bem, tá bem E o braço de novo, vai Chega e volta Respira e solta Vai, volta, vai, volta, vai, volta Cinco Manda mais baixo Só pra aquecer Vai, volta Cinco E vai Vai no corpo Cinco Deixa eu ver a minha Joga ali pra trás Agora só no balanço Bom dia Três Mais um pouco, hein? Demastamente, dona Sebastiana Isso Três Mais um pouco Três Tem que fazer o negativo isso aí, então, né? Só mais um pouquinho, só, me dá Tô dando uma aula, tô dando aula na verdade Tinha, vai, calor, cara Vai, vai, vai Inspira, solta, inspira, solta Isso Tá, pode ser da força Ou Paraná, dona Sebastiana Mais uma volta, já, pouquinho Fica de levinho Inspira, solta, inspira, solta, inspira Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Mais uma Dois 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 Eu também tô Eu tô com dor aqui, ó De novo E dor aqui Tava na segunda Mas deu resultado, gente Olha, eu acho que amanhã eu vou fazer a mistura, hein? Essa aula é leve, ela não é forte, essa aula de hoje Só tá naquela escadinha Não vai dar pra ter que mexer amanhã um pouco Não sei, não sei Eu mudo toda a roupinha, toda hora Descama de frente Puxa em baixo Puxa 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 Solta Puxa Passo O jab quote Julio não tá Quer ter acessado Mas eu não vou a montar algo Obrigado, gente Solta Besso Solta E outra Olha Solta, solta Basinha O último só pra finalizar esse aqui, Simico. Três. Continua aí. Para não. Bom, só. Olha só. Olha só. Esse é o ano de dois vinte e dois. Cinco. Olha a bicicleta. Aquela era a bicicleta, meu motor. Isso. Eu andava pra cima e pra baixo com isso, gente. Vocês me ajudaram tanto a mudar tudo isso. Muito bom. A bicicleta motorizada aqui, eu voltei pro meu pai. Sete. Oito. Quero a tranca, assim. Então. Vem com o meu pai. De novo. Ele volta aqui. Ele volta mais. Vem com o meu pai. Cara. Vem com o meu pai. Continua. Vem com o meu pai. Mais um oito e vai. Três. Cinco. Cinco. Vem com o meu pai. Sobe o joelhinho. Vira. Isso. Soca dois braços. Vai em baixo. A Tristina lá atrás, ó. Dois. Dois. Tristina feia espinheira. Maravilhosa. Tristina feia espinheira. Tristina sebastiana. Dois. Cinco. Tristina feia espinheira. Dois. 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 Pega seu pecinho aí, gente, não bebe muita água não, tá? Por favor, vamos forçar demais aí, tá? Pega seu pecinho aí, gente, não bebe muita água não, tá? Por favor, vamos forçar demais aí, tá? Pega o mais pesado, pode pegar o mais pesado. Pega os dois, pega os dois pecinhos. Deixa o de um quilo, pega o de um quilo primeiro, eu não sei. Eu esqueci, quer que um pedaço só dessa aula. Segura, segura. Aliás, eu estou assistindo hoje pela primeira vez que gostei, tá? Vamos ver com o queixo. A Cristina está aí. Segura aqui. É, o amor, é verdade, a menina está aí. Está todo mundo aí já? Aí, a Cristina está falando com a... Segura aqui. Segura aqui. Sabe um, sabe outro e foi. Põe aí, Renatão, por favor, querido. Vai, vou só diminuir um pouquinho a velocidade. Ótimo, obrigado. Sete, mais um pouquinho. Aulas da praça fora também, ó. Já fez essa, né? O sonho fez muita aula. Não pode balançar assim, hein? É, frente à barriga. Ótimo, bom dia. 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 Beijurinha. Ótimo, gostoso. Ótimo, bom dia. Ótimo, bom dia. Só isso aqui, ó. Peraí que eu coloco o outro pra você fazer. Pode atrasar, mas tem que chegar. Ah, apareceu na contribuição ali. Obrigado, amor e amor. Ótimo, bom dia. Sete, dois, cinco. Obrigado. É fácil. Ótimo, ó. Aponta a câmera do celular pra esquecer o conto dele que tá aí, mas o modo fotografia. Aí vai abrir lá. Tenta, Gianni. Tenta, amiga. No momento vai dar certo. Fica. Para não. Vamos trabalhar o posturo do ombro. É, o posturo do ombro é muito importante. Tá? É, eu amo as aulas da praça. Uma vez por mês eu vou fazer isso, tá, gente? Vai. Vou caçar nossa contiga. Me morde da forma. Me chamei. Me chamei. Tenta, na boca. Isso. Vem. O braço tá apertando, gatinha. É, tá mesmo sem nada. O braço do lado. Vai. Vai. Isso. Vem. Que isso, amiga? Não tem demora de nada. Quando chega na hora certa no momento certo. Não tem demora de nada. Não tem demora de nada, hein? Não. Só o braço. Obrigado, meu amor. Tá assistindo a aula? Vai lá ver a aula, amiga. Poxa. Já me tocou pelo lado atrás, ó. Vem atrás. Vem atrás. Vai, vai, vai. Passou minha dor de cabeça. Passou meu flipado. Passou minha. 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 Passa. Passa. Passou minha. Cadê minha mãe? Minha mãe, vamos estar querendo se afastar, mamãe? Mamãe, quando eu passo a aula assim ela não trabalha. Fica lá, meu amor. Fica lá, de boa. Mamãe não trabalha essa hora. Gente, essa aula não foi leve não, tá? Fique assim. Vamos relaxar o ombro, vamos para as costas. Então, vamos para as costas. Vamos para as costas na frente, ó. Tá? Foi. Foi. Primeiro, foi. Vê de linha. O braço não pode fazer isso, tá? É aqui. Saiu depois do outro. Sete, esticado. Vamos para as costas. Esticado, vamos para a frente. Foi. Mantém, só de lá para trás. Pega lá para trás do braço. Não, dois quilos não dá, amiga. É um quilo só. Melhor um quilo. Olha, você tá correndo errado a caminha. Você tem muita roda. Eu quero é que me desça. Estica bem esse braço. Vamos lá para trás. Aí, ó. Toma mais um pouquinho. Vai. 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 Passou um pouquinho de todo o tempo. Continua mais um pouquinho. Beleza. Oito. Um. E parou. Fala. 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 Pode ir. Vai até a ponta do joelho, né? Maravilhoso. Respira. Gente. O povo chamava tanta polícia para a gente. Ai, eu era tão contenta. Fala. 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 Tem uma perna aí da trás. Ó. Gente. Vou tomar o mercado, tá? Fala. Obrigado. Agora que eu tô vendo aqui. Então, eu vou toda a noite. Não pode ir pra aqui não, hein? Maravilhosa, amiga Sou real para o canal Vou mostrar o que foi a doida, né? Me conta aí, Rô Foi ou não foi? Três, quatro, seis, seis, sete Vou colocar o meu querido ponto pra vocês, então, tá? Vou subir aqui, ó Mais um ponto e cinco Vente a barriguinha Último oito Um, dois, três, quatro Seis, sete Aí, parou Balança Respira Agora vai tentar de perna Meu WhatsApp, ele chama Desceu Pica É só apontar a câmera já E o campo aberto, tá? Só isso Puxa lá pra trás Aí Puxa lá pra ter na perna Apaga um pouquinho mais o braço do tronco Mas você também pode apontar a câmera do seu celular No modo fotografia Clicar em copiar Aí você vai lá Na área do fixo da sua conta E vai copiar a cola Tá lá o código todo Mais um pouquinho mais o que você escolhe o valor pra ajudar o seu celular livre É isso Sim Noia Isso aí Isso aí Da próxima vez manda mensagem pra mim lá, amiga Por favor Pela boca Manda beijo pra rutinha Ah, tô tão perto de ver ela fazer Eu adoro A sopra A outra Obrigado, amiga Sopra de novo, perna aqui Esquerda Tá sopando assim Fico aqui embaixo A Sumara que colocou o apelido em mim de Mariolina Qual é o outro, amiga, que eu falei? Qual é o outro depressivo? Mariolina aí Foi Ah, esqueci, caceta Gente, muito bom, né? Oito Abraço Claro, o pessoal treinava o mesmo Oito O seu Elia, que bonitinho Vem, 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 vem Último oito Dois Três Quatro Cinco Sete Obrigado, Dr. Ruponti Beijo, Maria Pereira Tudo bem, tudo bem Olha só esse aqui, ó Perno na largura do ombro Tá? Vai abrir Aí, você babá Tá? Vai aí Tem que prender a barriga, tá? Puxa bem a barriga pra dentro O corpo não pode balançar Não é pra baixo, não É pro lado Espera Sendo assim pro lado Então é pra baixo, tá? Pra pegar bem nas costas mesmo Gente, presta atenção O que eu vou dizer aqui, hein? Olha a quantidade de mulher Que tem aqui Só dois homens Fazendo as casas Olha lá Ih, eu é Mas olha como a mulher se punha E o ovo se punica Vamos botar de jovem pra fazer exercício baralho Vai sentir lá atrás das costas Não vai ver A parte torácica das costas Vai Mas tem que ter esse instável Marilina, isso mesmo Detralina por Marilina É isso aí A parte torácica das costas é essa, tá? Ela desceu no peito, né? Ela vinha até aqui, ó Ele pegou mais daqui, ó Certo? Respira bem bonito Marilina, né? Aqui tem a caminha também, olha Desceu, aqui, ó Sobe Sobe, tá? Ai, que belíssima Obrigado, Sebastiana Ficando Beijo Agora, Marla, beijo, querida Eita, esse é babado Olha a Cristina, gente A Cristina tá aqui, ó Essa aqui, ó Parecida já Juntou muito tempo contra o canter Mas enquanto ela estava doente Ela estava com a gente Perita cruz do verde Então você Que está com esse Descontrole celular Não pare de se exercitar Enquanto o seu corpo conseguir fazer Aqui tinha tão embaixo das costas, tá? Cinco Cinco anos fazendo com a gente Mas de repente teve uma complicação Aí vai começar a puxar as costas pra trás E hoje ela é o anjo da nossa vida Falta um último desse, ó Isso aqui Vai puxar aberto, tá? Nós fizemos fechado Vai fazer aberto Certo? Vai pegar aqui Vai pegar aqui É o último Foi Seja assinante do canal Só hoje eu olhei Ver se isso tudo tem comercial, gente Muito importante isso Obrigado, Cristina Beijo, bonitona Linda do carro Ai, gostei de ficar aqui atrás Nos corações Adorei Muito quente aí, sabe? Relaxou Respira Oh, meu Deus As sobras De novo Vai dar 38 graus mais tarde 38 Olha isso, gente As varinhas Eu vim com o meditador Porque as curadoras Vai, respira Muito bem, ó Cuidado Vou ver a data aqui Espera aí, gente De 19 de março de 2018 Na casa da minha irmã Estava morando com a Yara O Cleber Olha, eu quero fazer a data Dominar o teu vestição Não Não Ah, não Era isso Eu tava morando com ele Verdade, ó 38 graus de 2022, hein Olha só Vira o nome na parte Puxa, puxa Isso Essa aula Essa era uma aula de manhã Era das oito das nove da manhã, eu acho Após a alça Eu acho Puxa Braço pro pé Da embaixo Parou Respira As sobras Olha, alguém já tem que poder aqui, Ana Obrigado, Ana É 19, é 19 19 do 3 Mais um pouquinho, regi Certinho Tira a mão pra baixo Tira a mão pra baixo Tira a mão pra baixo Tira o mesmo cuidado, ó Sobe um, sobe o outro Olha isso aqui Ai, é gostoso assistir, viu Tô adorando Isso E adorando também ajuda Ai, gente, vai Essa é a parte da zona que eu gosto Quando eu mudo o sol Só muda o seu lugar Vai, vai, vai Vou voltar da aula pra ficar moreno Eu gosto de ficar moreno Gosto de ficar tão moreno que só parece o branco do seu dente Sete Ava do show E aí, Aristânia, agora que eu vim aqui, ó Beijo, meu amor Obrigado Maria José, tá bem Ana Maria Obrigado Brancês, com a força, beijota Fica aí que ela vai começar no final da aula, hein Fica lá, irmão Força, força, vai Parar sobre o mar e unida Fica aí, cara Fecha a mãozinha com força Ela também tá fazendo força Mesmo de queiro, vai lá Mar e unida Na sua vida Então é a vinte e brinca Que linda E... Segura linda Tem outro Aí, parou Solta Esquece a mãozinha Tá chamando esse pedaço Não, esse pedaço Não, esse pedaço Saiu aqui, ó Tá Não junta ele, tá Tadinha Tem gente que tem que mudar E fazer o alternado Por isso que eu coloco Porque trabalha o cérebro Esse Tem gente colocar o chat Eu coloco o chat Me fala Da onde você tá me vestindo Qual cidade Quero saber Aí Vamos lá agora Respira, ponto Toca Respira Olha o sol chegando Muito bem, muito bem Desceu aqui Vai um Vai o outro Vai um, vai o outro Fecha, né? Fecha E aí Só vai ter a linha de como Pula É 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 It Foi a hora que me deu De De Mais cedo Também Me deu não Souza Ah, você tá Essas Penis Eu ainda vou Morar na praia Vai tá Eu, a Solange Carvalho Deu Olha, prepara a profecia que hoje eu vou responder perguntas aí. Esse renome da minha chama que eu vou responder hoje na live. Finalzinho da aula, tá? Hoje vai ser uma briga. É que o sol tampa o rosto deles. Aí eles não conseguem terminar a ginástica deles aqui em casa. Minha preocupação é vocês em casa. E o pessoal na praça também. Como é que tá aí Santos? Tá quente ou tá frio? Agora deve tá frio, porque aqui tá bem frio. Gente, caiu 12 graus. Com peso de novo. 12. É pouco. Segura a temperatura agora. A sua mão aqui embaixo. O viado não falou. Vai puxar, vai voltar. Vai agora, puxa fundo. Não sei com a temperatura ainda, mas abaixou. É que vem. 7, 8, 9. Abaixou bastante. Isso, vem. Muito. Porque essa barriga tem preta. É, meu amor. Quando toca, tá em recesso. Quando ela vai descansar. Fez um almoço delicioso. Olha só. Olha, mamãe, olha. Quebrou no almoço. Parou subir. Isso. Puxa fundo. Em direto, sem parar. Obrigado Maria Cristina Souza. Tô em tempo no canal. Não! Cadê? Eu quero ver aqui nesse QR Code dele. Vamos ver se dá certo. E fala aí. Deixa eu ver se tá acontecendo algum problema nesse QR Code dele. Deixa eu ver. Não tá não. Gente, hoje uma pessoa me mandou, fez a tatuagem do Saúde Alain. Eu adorei! Tá sendo tão bonitinho, gente. Nossa, torna o Saúde Alain. Que honra, né? O desenho do Saúde Alain, identizado no corpo. Deixa eu ver. Deixa eu ver se você gosta. Seis. Um, dois, três, quatro, seis. Ah, aqui no Saúde Alain. Um, dois, três. Parou! Abriu! Abriu! Fica bom! É que às vezes a televisão não pega, viu? Estranho. É estranho. Vai! 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 Vai, gente que maravilhoso! Não, e dá uma olhada como a gente tava protegido. Vai! Força! Dá uma olhada como a gente tava protegido com a natureza. Olha que lindo! Ah, eu amei, viu? Amei fazer isso na minha vida. Calma! Solta descansinho. Respira! A sopra! Muito bem, muito bem! Eu sei, né? Um, dois, três... Graças a minha mãe! Isso! Faz aula na rua, menino. Para de receber um grato aqui. Aqui, colmei! Morfim pra rua! E aí, deu no vídeo. Palanço. Respira. Assoca. Respira. Juntou. Traforço. Dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Perfeito. Os dois e as duas estão dando certo, hein, gente? Olha que legal que eu posso criar. Vai, vai, toma, vai. Aí. Live Beats. .com.br 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 É, tá bonitinho, olha aqui, ó. Ó, Live Beats. Ajuda no Live Beats, hein. Bota a mensagem de áudio pra gente ouvir. Eu quero ouvir. Eu gosto de ouvir. Da mesma forma que eu adoro falar. .com.br 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 Viim bit, vencer. .com.br 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 Calor em praia é maravilhoso. Calor em São Paulo é babado. São Lourenço da Mata. Um beijo da São Lourenço. Um beijo pra Santos. E aí? E você? Tá falando da onde aqui? Tá me vendo da onde? Eu vou ver. Eu não sei quantos anos eu não vou pra Santos, ok? Muito bem. O que é isso? O que? O que é isso? O que é que é isso? Eu vou falar um para o outro. É tudo isso? O que? O que é isso? Eu vou falar um pra你 cada um outro. Vai, vai! Os braços altos Quando bater no rumo E um, ir em fundo Oito bracinhos Vai Três, sete O último oito Fica lá em cima Fica o braço, Eliana Seis, sete Aí para o outro Retira Assobra Tira Ação atrás Mais duas, respira Puxa bem Pode pegar o botão Ação atrás Entra no círculo Eu vou ficar aqui no círculo Pode deitar Foi mal gente Você vai ficar no som Nós vamos ainda fazer movimentos ao menos superior Do peito ainda Tá cheio hoje o negócio Tava muito cheio esse cheiro É isso Segura ai que eu ta bom Segura aqui Queixo no peito Só 10 1, 2, 3 4, 3 3, 2, 3 4, 3, 2, 3 4, 3, 2, 3 4, 3, 2, 3 Aí sim, Goiânia, um beijo, aí eu sei que tá calor, aí eu sei que o negócio tá quente pra baralho, eu tô sabendo disso aí, viu? Até amanhã, um beijo, pensa em mim nesse compromisso espiritual, hein? Me leve nesse momento, por favor, você já tá me levando junto. Beijo, minha querida, obrigada, Jani. Namastê, amiga. Bonitinha. Pegando fogo, eu sei. Obrigado. É, eu consegui estar no básico dois dias sem fazer ginástica, foi ontem e hoje. Aí eu acho que o que vai acontecer? Vai acontecer aula quinta, sexta e talvez sábado, não sei. Mas amanhã e sexta vai ter. Aí se prepara, gente, que eu vou tá louca, né? Seja, seis, dois, um, tá vendo o pescoço aí? Eu vou pirar no princípio. Vai, vai parar já já. Três, quatro, seis, aí tá bom, relaxou. Olha, gente, pra passar mal fazendo essa aula, você tem que tá fazendo ela sem ter se alimentado. É por esse motivo que eu falo que você tem que tomar muito cuidado, mas assim, muito cuidado mesmo. Não tem essa de jejum intermitente. Jeum intermitente não é pra emagrecer. É pra que todos ficarem pra fazer uma mudança alimentar em você. Não é pra você ter se alimentado, é pra você ter feito dois horas de jejum. Daí a maior cagada que o povo tá falando por aí. Lezeira, que lezeira. Não sei o que é que acontece. As pessoas estudam pra prejudicar a vida do outro. Pelo amor de Deus. O alimento é o acalento. Então é por isso que ele... E o suplemento também, né? Principalmente. Sem suplemento a gente não aguenta. Parece que eu vou precisar dar um negócio ali. A bruna tá chegando, cara. Não é pra chegar agora. Tá chegando, tá chegando. Ai, hoje eu comecei a sair lá de Manaus. Mas tem um lugar delicioso. Vou contar pra vocês onde é. Sem nada de parceria. Porque o que eu gosto, eu posso. Aí, relaxou. Respira. Assopra. Não sei. Acho que tá já. Inspira. Vai pro alugamento já. Assopra. Mais uma vez. Inspira. Ah, já falta muito. Tem muita ginástica ainda, bonita. Vou deixar mais uma sequência de braço. Abre aqui. Tem muita ginástica ainda pra vocês. Que delícia. A música é a cara da ginástica. Sete. Vai. Vem. Um. Três. Mais um pouco. Dois. Deixo seco, não dá, né? Direto. Fechou os corteiros juntos. Vamos, eu sou de casa. Eu tenho 73 anos. Gostaria de vocês. De casa foi a descida da coluna. Olha que pergunta deliciosa. Vou deixar pro final da aula. Fica até o final da aula. Pode ser muito importante. Vou dizer o que eu vou indicar. Vou até anotar, hein? Sete. Mais meia vaca. Espera aí, Léo. Que eu vou anotar e a gente vai conversar. Fica. Fica. Esticou o braço. Virou palma da mão pra cima e desce. Rasteirinho aqui embaixo. Botei. Cabeça no chão. Seis. Sete. Dois. E mais um. Dois. Três. Quatro. Eu vou falar o que eu vou falar e vou explicar o que eu vou falar. Vai aqui um pouco, hein? Então fica aí, Marinéia. Não vai embora, hein? Fica aí. Mais um pouquinho, hein? Cinco. Parou com a mãozinha aqui no abdômen, hein? Um. Dois. Muda o joelho no outro ainda. Sopra. 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 Dois. Força. Não para, não. Vai. Vem, tá falando sobre a classe dele. Mais um pouco. Quatro. Sete. Subir o joelho. Fica. Asopra. Respira. Sempre solta mais ar do que puxa. Essa é a minha ideia. Tá? Botei o pezinho na mão. Mais um que derre. Sabe mais o peso aqui em cima. Não, gente. Fala sério. E é vendo a evolução, inclusive, essa é a época que eu tava dando bola pra ir embora. Respira fundo. Eu não achei que ia ficar com o meu peito. No espaço que eu queria, tô em prazo ali. Nessa época eu já tomava cilebrão, tá? Já vai, moço. Segura aí, gente. Segura aí, gente. Três, um, dois, dois. E aí, relaxou. Muito bem, soltou o peso. É um dos que mais... Na realidade, os dois estômagos são os que são com a perna pra baixo. Que pega na parte de cima do estômago. Todos que sobem a perna é do umbigo pra baixo. Muito bem, pode soltar esse pezinho. Solta no chão. Respira fundo. A sótara. Vamos ouvir o som de São Paulo agora. Respira. A sótara. Ó, gente, se fechar o olho parece interior. Grilinho. Grilinho, passarinho. Não tem o cheiro de... Só não tem o cheiro de mato, é. Não tem o cheiro de final. Graças a Deus a gente só escuta barulho de passarinho, coisa... Tiro aqui, não. Não tem o que nos amigos, eu sinto o ferido. Como tá perigoso, tudo bem. Puxa o joelhinho. Os dois. Tenta entrelaçar os dedos em cima. Vai forçando a cervical pra querer encostar no chão. Respira fundo. A só pra fundo. A só pra fundo. De novo. Aí volta a mão. Vamos fazer uma outra posição na mão. Segura assim, ó. Tá? Joga. Tira a cabeça do chão, hein. Tira a cabeça do chão, encaixa o braço. Encosta o dedão lá no chão, se der. Segura lá. Respira. Boa! Respira. Essa daqui. Quem não consegue, só segura aqui em cima, tá? Mantenha lá. Muito bem. Volta devagarinho. Escorrega o braço para o cotovelo esquerdo. Puxa o braço para o lado direito e olha para o lado esquerdo. Mantenha essa posição para alongar os ombros. Respira. Estica bem o braço, sobe a palma da mão. Quando você estica o braço e sobe a palma da mão, alonga mais ainda. E ao mesmo tempo que vocês fizerem isso, puxa o cotovelo para o lado direito. Aí esticou. Mesma coisa do outro lado. Escorrega para a mão. Cotovelo direito. Olha para o lado direito. Puxa o braço para o lado esquerdo. Sobe a palma da mão. Estica bem o braço. Isso. Força também para olhar o contrário. Toma forças contrárias para fazer o alongamento. Muito bem. Ó. Esse braço que estava em cima vem aqui atrás. Ele tem que encostar bem lá atrás. Puxa o cotovelo para enganchar bem a mão, bem no meio das costas. E com a cabeça vai empurrar o braço para encostar no chão. Aí. Segura. Isso vai alongar o tríceps. Que é esse músculo do tchauzinho. Segura. Não deixa as costas saírem do chão, tá? Muito bem. Tirou a cabeça. Tirou o braço. Troca o braço. Enganchou o outro. E a mesma coisa. Engancha. Celângua batendo palma. Aí. Segura. Essa eu nunca tinha ouvido. Amiga, a gente convive com as amiguinhas batendo palma. Vamos dar o chão para poder alongar o pulmão. Tá? Uma boa postura. Tenta sentir todas as costas encostadas. E elas vão dar espaço para outra área. Músculo. Tirou os braços. Virou de ladinho. Fogo na ginástica. Que você teve neném faz quanto tempo, amiga? Aí. Faz a ginástica. Pro. Ciático também. Vou falar. Vou escrever aqui o ciático. Ó. Vai jogar um braço só lá na frente. Nós tivemos uma aula bem específica disso esses dias, tá? Vai lá nesse cotovelo só. Vê se eu acho no canal, mas é claro que eu não gosto. Tente encostar o rosto lá no colchão. Quando uma gosta, tem a axila direita lá no chão, se der. É impossível, mas tenta. Aí. E olha para o lado do cotovelo esquerdo. Isso. Aí. Essa é a posição de alongamento de gato mesmo. Aí trocou de lado. Mesma coisa para o outro. Vai lá do outro lado. Estica. E olha lá no cotovelo. Direito agora. Isso. Afunda o tronco. Tente encostar o rosto lá no chão. Isso. Isso. Muito bom. Aí. Voltemos. Tremendo, vale? Vale. Linda. Eu também estou aqui. Aí. Respira. Assopra. Puxa. Oi, oi, Renatinha. Respira. Assopra. Puxa. Mais uma. Nossa. Eu estou pagando um pecadinho. Vai. Sobra. Brilhando no milho. Pelo menos eu pago meus pecadinhos aqui. Tá vendo? Vai. Agora eu acho que eu tenho um pouco. Se puga. Subiu. Subiu. Olha. Não. Vem empurrando. Ó. Vem empurrando assim. Tenta sentar no pezinho. Não. Então você tem que ir virando de ladinho. Isso. Também. 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 Segura embaixo. Segura embaixo. Deixa o tronco lá embaixo. Pode vir aproximando do pé. Deixa só o peso do tronco agora. Tenta tirar as mãos do chão e trazer a mão para a nuca. Apoia a mão na nuca e abra os cotovelos. Não deixa fechado. Empurra o queixo para o peito. Vocês têm que sentir doer lá nas costas. Desde lá de baixo. Respira. Respira. Olha para cima. Assopra. Olha para baixo. Para o umbigo. De novo. Respira. Olha para cima. Assopra. Olha para baixo. Mais duas. Vai. Respira. Assopra. Mais uma. Respira. E assopra. Soltou os braços. Dobre um pouquinho a perna só. Isso. Segura. Fica um pouquinho aí. Respira. Apoia a mão no joelho. Vai respirar. Vai olhar para cima. Respira. Olha para cima. Vai só apagar para baixo. De novo. Mais duas. Vai. Isso é o trabalho para a coluna toda. E segura lá em cima. Puxa bem subindo e desenrolando. Respira. Estica o braço. Desce. Mais duas. Inspira. Assopra. Anotado, Eliane. Falarei sobre isso. Tem motivo sim, tá? Assopra. Joga para a lateral. Algum. Quebra os braços. Segura lá em cima. Fica aí. Respira fundo. Mantenha a postura. Sopra. Na realidade a cãe vem para de novo. De novo por nada, sabe? Volta. Outro lado. Segura. Respira fundo. Mantenha. Respira. Ai, que sol lindo. Olha que coisa linda. E juntou. Coisa linda. Namastê. Maravilha. Olha só, gente. Deixa eu falar. Deixa eu até... Só colocar esse finalzinho aqui. Parado. Para a gente. E juntou. Aqui. Pronto. Seguinte. Vamos às questãs que vocês colocaram. Eu adorei as questões aqui. Muito feliz fiquei eu. Estou aqui grandão agora com vocês. Um pouco de chroma aqui. Deixa eu arrumar esse cabelo. Pera aí, gente. Deixa eu arrumar esse cabelo. Tem muita pergunta. Namastê. Muito obrigado pela presença hoje. Vocês que estiveram aqui. Fizeram aula com o pessoal da praça. Muito gostoso isso. Pera aí. Deixa eu arrumar meu chroma aqui. Está aparecendo um negócio aqui do lado. Mas não importa. O que importa é o que eu vou conversar agora com vocês aqui. Olha só, gente. Tudo que nós fazemos dentro da ginástica vai melhorar vocês de forma completa. Tá? Geral. Geralzão mesmo. O que eu quero dizer? Quando a gente faz... Ó, no caso, essa aula de hoje, por exemplo. Que me perguntaram sobre o nervo ciático. E que me perguntaram também exercícios específicos pra melhorar as dores da coluna. Fortalecer a coluna. Toda a aula que a gente faz. Toda essa aula que a gente fez hoje. Que vocês fizeram comigo hoje aqui atrás. Vai melhorar a coluna de vocês. Vai fortalecer o ciático. Vai fortalecer as musculaturas gerais. Eu, particularmente... Essa resposta vai pra Marinelva. É isso? Marinelva Vargas. E também pra Dani Zanon. Toda a aula que vocês fazem, inteirinha, junto comigo, ajuda você, principalmente na sua musculatura geral. Geral. Bíceps, tríceps, costas, ombro, perna. Eu não sou aquele tipo de professor que passa pra vocês um tipo de exercício que é específico. Ai, Mário, eu quero um exercício específico pra isso. Eu não gosto de fazer isso, não, gente. Sabe por quê? Eu vou falar o porquê. Que é o seguinte. Quando a gente passa um exercício específico pra pessoa ou pra alguém, eu já... Não é um erro isso, tá? Existe exercício específico. O problema é quando faz repetida vezes. Várias vezes. Aí, machuca. Olha uma planta invadida aqui dentro de casa. Agora que eu vi a bonita, vem aqui em cima. Daqui a pouco ela desce, ela vai aparecer. Então, assim, todo exercício físico que eu ministro pra vocês, diariamente, vai trazer pra você a solução pras coisas que estão divergentes. O que que é um corpo divergente? É você estar sentindo dor, é você estar sentindo desconforto daqui, desconforto dali, desconforto abdominal, inchaço abdominal, imunidade baixa. Isso é divergente do que a gente acredita que tem que ser bom. Viver uma vida sem dor, sem desconforto, fisicamente falando, né? Porque não dá pra isso ser plenamente. A gente trabalha muito pra isso, né? Por isso que a gente mentaliza e que realiza. Então, o que eu quero dizer é, exercício específico existe. Porém, eu particularmente prefiro fazer de segunda a quarta, membros superiores, terças e quintas, membros inferiores. Porque de segunda a quinta, você vai ter toda a complexidade global dos seus músculos. Fazendo exercício. Aí vem a questão das ajudas. As ajudas que você vai tendo aí, né? Ao longo do dia, fazendo seus exercícios, mandando foco na sua alimentação e principalmente na sua suplementação. Por esse motivo eu tenho suplementos aqui. Por esse motivo eu coloco essa possibilidade de você melhorar a sua saúde cada vez mais. Tiem, você fez a aula com dois quilos inteira, né? Maravilhoso, tá ótimo. Maravilhoso. Foi intensa essa aula, né? Eu não achei que ela fosse ser tão intensa, não. Tenho muita dor nos meus ombros por causa da bursite. Vai melhorando cada vez mais, Lucy. E aí, dor no ombro por causa da bursite. Tá aqui. Vamos experimentar isso aqui? Vamos experimentar? Vamos ver se vai melhorar pra você? Eu tenho certeza que vai pior do que você está, não vai ficar. O osteoflex ajuda nessas dores. Dor nos ombros, dor no quadril, dor nos tornozelos, dor nos punhos, dor nos joelhos. Porque tem a cúrcuma longa e tem a colágeno tipo 2. Os dois vão trabalhar junto. Cúrcuma longa pra acabar com a inflamação. Porque a cúrcuma faz isso. E o colágeno tipo 2 é o alimento da sua articulação. Então, quer deixar ela fofinha, bonitinha, fazendo a função dela? É isso aí que você vai ter que tomar. Osteoflex. Respondendo a pergunta da Dani Zanão, Mário, pra melhorar a dor no ciático. Tem que fortalecer a musculatura das costas. Tem que alimentar as nossas cartilagens que estão entre cada vértebra. O disco, aquele disco que fica na vértebra da nossa coluna, é uma cartilagem. E se você enfraquece a musculatura das costas, essa cartilagem, um empurra o outro. Ela expande, toca do lado e aí dói. Dói pra baralho. Mas tem solução. Tá? Muito intensa, quase não consegui. Mas eu resisti, insisti e no final consegui. Gostei! Insisti, não. Persisti, insisti e no final consegui. Ai, que delícia, adoro. É isso mesmo. Não pode me chamar agora, meu amor. Eu não posso atender agora. Depois eu te atendo, tá? Não sei se é alguém me ligando que tá aí no canal. Porque eu atendo ligação sim, tá, gente? Olha lá, não posso atender, meu amor, agora. Depois a gente compre. É o seguinte, gente. Tudo que nós fazemos dentro do nosso sistema, dentro da nossa saúde, dentro do nosso organismo. Tudo que a gente se propõe a fazer, eu como profissional da educação física, é pra que você limpe o seu corpo das toxinas. E os suplementos ajudam nisso, tá? Todos os suplementos que a gente apresenta diariamente aqui, é pra melhorar a sua performance física. E como eu já expliquei um dia, esse símbolo aí do sinedrol que é redondinho, é como se representasse uma célula. A nossa célula que é redonda. E essa parte em volta da célula, é ela que tem que estar fortalecida, tá? Mas, você não vai estar 100% protegido. Para! Não vai estar 100% protegido porque ninguém está. Com vacina nenhuma, com suplemento nenhum, com remédio nenhum. O que acontece é que você vai estar pelo menos 80%, 85% protegido. Um resfriado pode chegar até você, mas ele não te deixa de cama. O vírus da Covid pode chegar até você, mas ele não vai te derrubar. Porque você está se suplementando e se vacinou. Com todas as 5 vacinas necessárias, é de 4 a 5 vacinas que tem que ser tomado. E faça a renovação dessas vacinas. Elas estão aí pra salvar vidas. Sinedrol é um suplemento que ajuda na completude, vamos dizer, do seu corpo. É isso que o Sinedrol faz. Tá? Juntando com todos os suplementos e a ginástica que a gente faz diariamente. Então, gente, o que eu busco pra vocês é sempre a saúde. O meu foco é esse. Certo? Deixa eu agradecer a todo mundo que está comigo aqui agora. A Tiene, Línia Barbosa, Rosilvete Pereira, muito obrigado. Quem mais, quem mais, quem mais? Lucia Aparecida, beijoca também. Nilce Beraldi, Silmara Paiva, Adri Campos. Beijo. Dani Zanon, é isso aí, Dani. Obrigado por ter chegado aqui. Antônia Diva também. Adjane Gavalli, beijoca. Mas ela não está aí, mas eu sei que ela vai ver depois. Ai, que delícia. Maurineia Vargas, você estava aí pra ouvir a sua resposta? Olha aí, ela está lá em Três Rios. Beijo pro pessoal de Três Rios. Muito obrigado a todo mundo. E, gente, ó, quer falar comigo? Me chama no WhatsApp, tá? O WhatsApp está sempre disponível pra você. É só você me chamar que eu vou te atender com o maior carinho, com o maior respeito. Ninguém precisa pagar nada pra falar comigo, não, tá? Tem gente que fala, Mário, eu tenho que... Ah, ó, ela está aí, bonitinha. Obrigado, amiga, obrigado. Maurineia, isso mesmo. Muito obrigado. Viu? Ó, o WhatsApp está ali em cima? Não, está na minha cara. Eu vou ficar em cima aqui. Tá? Esse é o meu WhatsApp. Aponta a câmera do seu celular aqui. Me chama. Vem pra lista VIP. Vamos conversar antes. Porque é preciso saber se você é você. Senão não dá pra entrar, tá? Não paga nada pra isso. Mas se quiser ajudar, é sempre muito bem-vindo. Qualquer quantia, eu sei que é de grande valia. Por esse motivo, o canal existe aqui, né? As câimbras. Ainda bem que você me lembrou. Gente, câimbra são os três fatores principais. Ou é excesso de água ou falta de água. Ou excesso de sal ou falta de sal. Ou excesso de açúcar ou falta de açúcar. Ele tem mais um. O estresse também pode te trazer câimbras. Outros remédios ansiolíticos, antidepressivos, podem te trazer câimbra. E pra finalizar, não sei se eu já falei, o estresse. A irritação pode te trazer uma câimbra, sim. Me chama, Maurineia. Vem pra eu te conhecer melhor. Tá, Eliane? Eliane já é membro do canal. Eliane eu conheço. Já abracei a Eliane. Viu, amor? E se você tá com câimbra, me chama. Vamos conversar um pouco mais sobre isso. Aí o pessoal fala, tem que comer bastante. Não, não é isso. Tem que se alimentar legal. E de preferência, ou se você não está se alimentando de todas as frutas, de todas as cores, de todos os legumes, de todas as cores, vem tomar suplemento. Porque esses suplementos é que vai te ajudar a melhorar a falta dessas proteínas e vitaminas que entram no nosso corpo. Esses minerais, esses legumes, eles ajudam pra evitar a câimbra. Certo? Então, você vê, são vários fatores. Mas pra eu, pra gente poder detectar o que seria, teríamos que ter uma conversa. Mas a maioria das pessoas tem câimbra por causa de estresse. No país que a gente vive, o foco quase é estresse. Ainda bem que o nosso país não tem guerra, não tem terremoto, não tem maremoto. Por isso que o povo diz que Deus é brasileiro, né? Quem mora no Brasil, tá longe dessas coisas. E nós temos leis pra proteger várias situações, né? É isso aí. Muito obrigado. Me chama aqui nesse WhatsApp. Que se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Se eu não souber como ajudar, eu vou buscar pra poder te ajudar. E vamos lembrar sempre. Se você não fizer por você, quem vai fazer? Não espere isso acontecer. Faça logo. Vem aqui e comece a treinar pra poder melhorar. Viu? Beijocas. Namastê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.